Eu não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu já faço, eu me defendo de você Mas eu hoje me pego Mas o tipo falou com vocês, acho que eu não sou Mas eu faço, eu pego Mas a verdade é que eu sou Eu já faço, eu tenho medo de pensar Eu te perder Pra separar as nossas vidas Eu quero ouvir E nessa altura, te dizer que não te quero Começando as aparências Disforçando as evidências Mas pra quem me der fingindo Se eu não posso enganar teu coração Tem que te amo Chega de mentira Te pegar o teu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu pego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Eu quero o que você se fez Não diz Diz que é verdade Diz que é verdade Diz que é saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Diz que é saudade E ainda você pensa muito em mim Eu sei que está cedo Eu sei que está cedo Mas como se eu pergunto Vocês já beberam hoje? Também é bom É bom Eu queria contar uma história de Biba Eu gostei E se você já tomou De um corre em sua vida Ou você já fez isso Ou já pensou em fazer isso aí E tem um corre em sua vida Vamos com a organização Com o senhor na praça Não é verdade? De todo mundo